Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Oi, eu sou a Dandara e eu gosto bastante da minha professora Sabrina e ela sempre elogia o que eu faço. Eu sou o Guilherme e eu venho dar um recado para a minha prof. A prof. Marlova, eu amo ela. Oi, meu nome é Daniele. Eu gosto muito das minhas profs. Eu gosto muito da professora Claudinha. Eu queria dizer que eu gosto muito do meu prof. Batista, que também ele é, para mim, ele é um prof. tanto. Meu nome é Mariona e eu gosto muito da minha professora Luísa, porque eu gosto quando ela bota ditado, quando a gente faz matemática e um monte de coisa que a gente brinca. Beijo! Oi, meu nome é Sharon. Hoje eu vim aqui para dar um recado sobre minhas profs, que eu amo muito de coração. Eu gosto muito da senhora Janine, porque ela é muito legal, ela é divertida, ela leva muita coisa para a gente, para a gente brincar. E também da prof. Marlova, que ela é muito legal, que ela sempre orienta a gente e que eu amo muito ela, porque ela é muito legal. E também da professora Thalita, que ela também é muito legal, que eu amo muito ela, desde pequenininha, que eu nem conhecia ela, eu sentia vontade de conhecer. E também porque ela era muito legal, desde o primeiro ano, que ela passava muita coisa para a gente no quadro e que ajudava todo mundo mesmo, que tinha dificuldade. E da professora Maris, que ela é muito legal e também que passa texto no quadro. E da Fernanda, que teve que sair para... porque ela está doente, mas que eu estou com muita saudade dela e eu espero que ela melhore logo, porque eu amo muito as minhas profs de coração. Um beijo! Então, eu gosto bastante do prof. Batista. Eu gosto também da professora Elidiane, que a gente, quando a gente brinca de mímica, que a gente vem brincar no sim, a gente faz educação física. A Rosane é minha professora de projeto e eu amo muito ela. Beijo, profs! Gosto de todos vocês. Beleza! Beijo! Beijo!